TACA TACA Eu não sei o que acontece quando eu canto esta canção Todo mundo se enlouquece, é uma grande confusão As meninas gritam tanto quando cantam sem parar E a moçada toda junta começa a cantar Tapa-se 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 Eu não sei o que acontece quando eu canto essa canção Todo mundo enlouquece, é uma grande confusão As meninas gritam certo quando cantam sem parar E a força da sua junta começa a cantar E a força da sua junta 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 Na semana passada Me disseram que na semana passada ele levantou com tremedeira Ele balançava as pernas assim Foi para o hospital, mas que história de hospital é essa? Só que eu quero agradecer as cartas, todo o pessoal que me enviou Desejando pronto o estabelecimento, muito obrigado Só que Cassio, graças a Deus, eu nem digo infelizmente, graças a Deus eu tenho viajado muito Tenho feito shows do Brasil inteirinho E eu vinha viajando já Eu quero saber o que foi que você teve Eu tive problemas renais e de fígado Ah, aquele do fígado, tá doentinho O Figueiredo aqui é Tá doente no fígado né Tem problema nos rins Também é Isso aí é gelice Mas Lombardi, Lombardi Quando o Nain conseguiu a sua décima vitória O que foi que aconteceu Lombardi? Ele tirou o Dudu França da Galeria dos Campeões e ganhou uma viagem para Buenos Aires Ainda não Ainda não Esse negócio do hospital, esse negócio do hospital não foi a viagem que você fez a Buenos Aires Não, não, ainda não Eu estou guardando Dudu, você vai a Buenos Aires? Claro, até o SBT até vai cobrir a minha partida né Então você vai a Buenos Aires Claro, com todo prazer Mas acontece que ele liquidou, ele tirou o, quem mesmo? Tirou o Dudu França Tirou o Dudu França, mas continuou o programa Porque ele quer, ele então partiu para a vigésima vitória Lombardi E quando ele conseguiu a sua vigésima vitória O que foi que aconteceu Lombardi? O Nain tirou o Giliardi da Galeria e ganhou uma viagem para a Disneylândia Você sabe, você sabe que não é a Disneylândia, não é? É, não é Disney World Você sabe que você vai a Miami, vai a Miami e depois você pega um avião e vai pela Varengue Que beleza Aí você vai pra Orlando e lá você vai visitar a Disney World Então você já ganhou a viagem a Buenos Aires E já ganhou uma viagem a Disney World na Flórida em Miami Aliás, em Orlando Orlando Agora hoje você vai tentar conseguir a sua vigésima primeira vitória Isso Não é isso? É E se ele conseguir 25 vitórias Lombardi, o que é que vai acontecer? Aí então o Nain tira o Ronifon da Galeria dos Campeões e vai para Paris Aí você vai a Paris Aí você vai a Paris Aí você vai a Paris Vai ver... Ô Ronifon, tô esperando você hein Ronifon Vai ver a Torre Eitel, vai ver a Torre Eitel, não é? Você vai conhecer o Moulin Rouge, vai ao Lidon de Paris Que beleza Você vai visitar o Champs-Elysées, não é verdade? Vai ver a Ópera de Paris Você vai passar um tempo lá em Paris Nossa Vou até descansar o Figueiredo, né? Onde é que eu fico? Quando você voltar, você recebe a coroa de ouro Uma coroa de ouro Certo Você recebe um diploma Beleza Você recebe um troféu, não é verdade? Verdade Mas isso não vai acontecer Não vai acontecer Não vai acontecer O que que eu te fiz? Não, não fez nada, não fez nada Mas acontece que a primeira etapa pra ir a Buenos Aires é fácil É A primeira etapa a Buenos Aires é fácil, são só 10 vitórias A segunda etapa, pra ir a Disney World é um pouco mais difícil, é regular Porque são 20 vitórias Agora a terceira etapa, que você hoje parte para a terceira etapa Sim Da vigésima à vigésima quinta, aí é muito difícil Aí é quase impossível É verdade Porque você está lembrado o que aconteceu com a Gretchen? Lembro E esse recordo dura 6 anos já, não é? Nós são 6 anos Mas está lembrado Lembro, infelizmente o que eu fiz pra Gretchen Então, a Gretchen estava com 24 vitórias Querem fazer comigo Com 24 vitórias Quando ela ia conseguir a 25 vitória, você chegou e apagou a Gretchen É, foi Na semana passada, você faltou Você esteve doente E nós contratamos um rapaz, ele veio ao nosso programa Esse rapaz foi uma revelação Foi Esse rapaz me confessou Que também está gravando os programas Que também está estudando E que provavelmente vai derrotar você Vai derrotar você Na semana passada, ele derrotou Na semana passada, derrotou a Miss Lane Foi Agora, hoje, ele vai competir com você É o cantor José Luiz José Luiz Mas eu não posso viver Um instante sem você Porque estou apaixonado Esse amor me deixa assim Sem palavras pra dizer O que eu estou sentindo Fico louco Fico louco de paixão E o meu pobre coração Por você está sofrendo Ai, coração Me dê a força e a coragem Pra poder gritar Me dê a força e a coragem Pra poder gritar Morrer assim Sufocado de desejo Ai, coração Ai, coração É o que eu estou O que, o meu pobre coração E o meu pobre coração, por você está sofrendo Ai coração, me dê a força e a coragem pra poder estar Me dê a certeza que ela não vai me deixar Correndo assim, sufocando e me desvelando Ai coração, me dê a força e a coragem pra poder estar Me dê a certeza que ela não vai me deixar Correndo assim, sufocando e me desvelando Ai coração, me dê a força e a coragem pra poder estar Me dê a certeza que ela não vai me deixar Correndo assim, sufocando e me desvelando Ai coração, me dê a força e a coragem pra poder estar Ele é o galã loiro da televisão brasileira As mocas adoram o Zé Luiz Ele é muito gerido, não é verdade? Vocês gostam dele? E vocês também gostam do Nain, não é verdade? Hoje nós teremos um combate sensacional Olha o Zé Luiz, você sabe que com o Nain não se brinca, não é? Ah, mas ele tá, hoje vai dançar Com o Nain não se brinca, com o Nain não se brinca Lombardi, quais serão os prêmios para os meus fregueses Lombardi? Olha aí no Júlio, oito televisores de 17 polegadas Um moderno conjunto de estofado Uma máquina de lavar roupas e uma secadora de roupas Um televisor colorido e um aparelho de som Uma moderna Copa Cozinha Um fogão de cem bocas e uma geladeira Três buscas da Fimave E mais esse belo automóvel Voyage Todos esses prêmios, meus amigos e minhas amigas Todos esses prêmios para vocês que compraram o meu carnet Para vocês que tiveram confiança em mim Agora é a vez do maestro Zezinho Maestro, qual é a música? Música 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 É contagiosa, sabe? É contagiosa Ele teve... Cuidado Sai de perto dele, é contagiosa Mas você é Gilmar de B Gilmar de Paulo de Dó Você vai na onde? Rua Pinto Monteiro, número 5, Vila Guilhermira Vila Guilhermira, você vai torcer para ele? Tira a mão de cima dele, pega, isso pega, companheiro Lombardi, qual será o prêmio do Gilmar Lombardi? Segura aí Gilmar de, para vocês que automóvel O Volkswagen, R$ 7.300, no valor de um milhão de cruzeiros E você é Ângela Ângela Sancho Rodrigues Fala bem, fala pra fora, não é? Mas vamos embora hoje, Ângela Sorocaba A Sorocabana É, mora em que rua de Sorocaba? Rua Estados Unidos, 135 Onde fica isso lá em Sorocaba? Fica na Parada do Alto Na Parada do Alto Também tem a Parada do Meio Sim E tem a Parada de Baixo Sim E você vai torcer para o... Você é português, Aluís? Filho de português Mas você é brasileiro? Brasileiro De que lugar do Brasil? É, São Paulo mesmo É, São Paulo Vai torcer pra ele? Vai torcer Lombardi, qual será o prêmio da Ângela Lombardi? Um conjunto de copas E cozinha com armário Mesa e quatro cadeiras Agora, agora, amigas colegas de trabalho Agora, público brasileiro É, a torcida está dividida Muita gente em casa torcendo para o Naim Muita gente em casa torcendo para o Zé Luiz É, primeira prova Toca o sino maestro Na prova do Toca o sino Quem começa é o Naim É você E ele começa a prova do Segredo Musical É isso Então, Naim Você sabe bem É samba É anos 60 Polero Parada ou Roberto Carlos Roberto Roda, roda Roda e sai da frente Se parar no Roberto Carlos Ele ganha mil cruzeiros Roda de novo Agora Polero Anos 60 Parada Roberto Carlos Começou com a mão direita Começou com a mão direita Já marcou um ponto Já ganhou mil cruzeiros Roda de novo Escolhe Não, é ele É ele Quando para Ele tem vantagem É, é Eu vou samba agora Samba, roda Roda, roleta Roda, roleta Escolheu samba Vamos ver Vamos ver Começou bem o Naim Começou bem Roberto Parada Bolero Anos samba Roberto Parada Bolero Anos samba Roberto Carlos Roberto Carlos Coloque-se os dois Coloque lá embaixo Lá embaixo Que que é isso Aqui em cima É só mulher Você é homem ou mulher? Desce Homem lá embaixo Mulher aqui em cima Atenção Lá em Bota-se lá embaixo Bota-se lá embaixo Mas será Bota-se lá embaixo Maestro Maestro é um É uma música do Roberto Qual é a música? Música Lá em Qual é a música? Esqueça! E você ganhou Mais um encontro Mais um brusco Agora Vem cá Vem cá Você escolhe Escolhe É... Roberto Roberto roda Roda-roleta Roda 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 Vamos ver Se para no Roberto Se para no Roberto Você marca um ponto Samba Roberto Parada Bolero Anos sessenta Samba Roberto 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 volta Volta Voltou no Roberto Ai, 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 ai Ganhou um ponto Ganhou um ponto De que signo você é? Peixe Peixe De que signo você é? Leão Hoje é dia de Hoje é dia de peixe e leão No programa Os dois estão com sorte Escolhe de novo É... Roberto Roberto roda-rolita Roda-rolita Vamos ver Vamos ver Sai da frente Sai da frente Roberto parada Bolero Anos sessenta Roberto parada Bolero Anos sessenta Samba Roberto vem chegando Roberto vem Oi, Roberto de novo Já mais um ponto Já empatou Já empatou Caldaí Já empatou Escolhe mais uma vez Roberto Roberto de novo Roberto de novo Agora São só seis vezes São só seis vezes Agora vamos ver É Bolero Anos sessenta Samba, Roberto parada Bolero Anos samba Samba, samba Oi, samba Coloquem-se os dois Coloquem-se os dois Maestro é um samba Qual é a música? Qual é o samba? Cachaça Não Quando eu estiver Não 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 É o samba do Luiz Américo Desabafo é o nome do samba Ponto para o lá Ponto Vem agora Agora quem é Agora quem é Agora quem é É você É você É você Eu vou escolher Eu vou escolher Roberto Sai da frente Ele está acreditando Que vai repetir Roberto Vamos ver Parada Bolero Anos sessenta samba Roberto Parada Bolero Anos sessenta samba Roberto 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 Oi Roberto Pronto Já foram seis vezes Já foram seis vezes Já foram seis vezes É você tem quantas notas Tem quatro notas Você tem quantas notas Tem duas notas Lombardi Quem ganhou o prêmio Lombardi Chumar de Paula Exitado da Rua Pinto Monteiro número cinco Vila Guilhermina Capital Ganhou este pé No automóvel Volkswagen Vila e trezentos No valor de um milhão de cruzeiros Maestro Qual é a música? Maestro Só bate bem Para o céu Descitar Acesse o quarto No combate Bate bem No combate No combate No combate No combate No combate Bate bem Bate Vila passar Combate bem Você passa bem melhor Acesse o quarto No combate Bate bem Acesse o quarto No combate Bate bem Bate bem Acesse o quarto Baú da felicidade Você é o Lincoln Lincoln Borges Medina É você que mora em Santandré? É você que mora no Parque de João Ramalho? Em que rua do Parque de João Ramalho você mora? Rua Itapemirino número 39 Você vai torcer para tirar a mão de cima dele Mas isso pega Não encosta Isso pega Não encosta Francamente não está ainda nem restabelecido Saiu do hospital ontem Tira a mão de cima do rapaz Aonde é que já se viu A hora Lombardi Ô Lombardi Vai terão os treinos do Lincoln Lombardi Um televisor colorido E um pé no aparelho de som com duas caixas acústicas Você é Leia de quê? Leia da Silva Cló Você veio do Paraná? Do Paraná Você mora em que lugar do Paraná? Rua São Januário, 111 Capanema Onde é? Em Curitiba? Você veio de ônibus? De ônibus Você volta ainda hoje? Vai torcer para o Zé Luiz? Já conhecia o Zé Luiz? Já conhecia Sabe que ele pinta o cabelo duas vezes por semana? Sabe? Mas ele fica bem loirinho assim É amor, é amor Ele passa a tinta Aí tem tinta Passa a bolsa até o dedo Olha aqui Lombardi igual será o prêmio da Leia Lombardi Um bonito fogão de seis bocas E uma espacosa geladeira E agora, agora, minhas colegas do trabalho Nós vamos, vamos ver as torcidas E medir o público Do meu lado esquerdo, a torcida do Nain Tá fraca, tá fraca Do meu lado direito, a torcida do Zé Luiz Tá boa, tá boa Nain Melhorou Zé Luiz Tá melhor ainda Nain Tá boa, tá ótima Zé Luiz Agora equilibrou Agora as duas torcidas estão equilibradas E vocês já sabem Quem está sentado desse lado, do lado esquerdo Vai para o microfone do Nain Joga no time do Nain E ganha quinhentos ou mil cruzeiros É do programa Agora quem está do lado direito Joga no time do Zé Luiz Ganha dinheiro do programa Quinhentos ou mil cruzeiros Marca pontos para o Zé Luiz Maestro Valendo cinco pontos É o segredo musical Bem, nós começamos com o Zé Luiz Zé Luiz, vamos ver Vamos ver, Zé Luiz É sempre quando eu começo com você A pista também é sua A pista Quando eu começo com ele A pista também é dele Então O primeiro segredo musical é Feitiço Feitiço Qualquer música Que tenha a palavra Feitiço Não posso negar o feitiço Que ela me fez Feitiço 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 Essa mulher Que por ela ganhou Então agora, agora Tem essa aí também Feitiço Vamos ver, Nain Vamos ver Tem aquele samba, né Feitiço da vila Puxa vida Eu quero ver a letra Ah, tem feitiço É, eu sei A letra, a letra Você não fica me atrapalhando não, viu, rapaz Você pinta o cabelo e vem aqui Deixa eu ver aqui Você passa Sai de perto dele que pega Sai de perto dele que pega Eu não tenho nada, meu Deus do céu Eu não lembro não Não lembra? Não lembra? Você lembra de mais alguma? Lembra? Não, não Vamos para o auditório Vamos conversar com o time do Zé Luiz Pode cantar, pode cantar Vem pra cá Vem pra cá Feitiço 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 Não, não tem essa música Tem, tem Bandoleiro Nem Mato Grosso Não Bandoleiro Nem Mato Grosso Tem, tem 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 no time do Nain no auditório jogando Vamos ver Será feitiço, meu Deus Eu não duvido, não Não, essa música não existe, não Você é uma bruxinha Não, 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 meu bem Essa música não existe, não Não, não Mas que música é essa, meu bem? Que música é essa? Quem gravou essa música? Quem gravou? Tem essa música? Tem essa música? Tem Tem Tão me tapeando Paga pra ela, paga pra ela Time do Zé Luiz em campo Time do Zé Luiz em campo Sexta-feira Na lua cheia Da sete cruzilhada Não tem feitiço nessa encruzilhada, não tem feitiço Time do Zé Luiz jogando no auditório, time do Zé Luiz Vou botar o feitiço no meu terreiro Eu sou macumbeiro, eu sou macumbeiro Paga pra ela, paga pra ela 500 cruzeiros Não tem mais ninguém no auditório, não tem mais ninguém Maestro, qual é a música, maestro? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Pensamento, a chave do segredo Pensamento, quem sabe no auditório, pegue a sua posição Direto seu nome, mete seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Reluz É, muito bem, você Zé Luiz Uma música, qualquer música que tenha pensamento Seu pensamento vai buscar distante Giliade, pensamento Pensamento Talvez a falta de você Vamos para o auditório, vamos para o auditório Time do Naim no auditório jogando, pode começar Olha, olha menina Mostra o seu pensamento Paga 500 cruzeiros, vamos para o time do Zé Luiz Time do Zé Luiz no auditório, jogando na meia direita Vai você, vai você Meu pensamento parece uma coisa boa Mas como é que eu sinto boa Quando começa a pensar Paga 500 cruzeiros, time do Zé Luiz no auditório Time do Naim no auditório Eu pensei que pudesse esquecer Certos velhos costumes Paga 500 cruzeiros, paga 500 cruzeiros Não, 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 meu bem Onde é que está o pensamento? Onde é que está o pensamento? Eu pensei que pudesse esquecer Certos velhos costumes Não, pensei que é uma coisa Pensamento é outra, não E pensei que já nem me lembrar De coisas passadas E o pensamento? Eu já passei Mas não é pensei, não é pensamento, meu amor Não é nada disso Bem, até agora ninguém acertou Até agora ninguém acertou A pista é para o Naim A pista é para o Naim É uma música do Márcio José Márcio José? É Ai, meu Deus do céu Como é que era aquela música? Eu ainda estudei isso aí É uma música do Márcio José É que ela foi... Ela... Ela foi distante Do meu pensamento Ai, 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 ai Não sabe É uma música do Márcio José Quem sabe no auditório Vale mil cruzeiros, hein? Não sabe Alguém no auditório sabe? Vale mil cruzeiros É uma música do Márcio José A senhora pode ir lá Vai lá, vai lá Não sabe É do Márcio José Pode cantar Time do Naim jogando Eu pensei que pudesse ficar sem você Mas não posso Esta não é do Márcio José Não é, não é Maestro, qual é a música, maestro? Para que não me esqueça Eu estou te escrevendo Amor, meu pensamento Amor, peço que não me esqueça Ninguém marcou ponto Ninguém acertou Ninguém acertou Ninguém acertou Esta música é para que não me esqueça Do cantor Márcio José Agora, José Luiz A chave do segredo é Cachorro Cachorro é a chave do segredo Quem sabe Qualquer música que entre É a palavra cachorro Confusão no auditório Confusão no auditório José Luiz, cachorro Eu não sou cachorro não Bararandê, tão iludido Valdir que sorrindo Você é cachorro Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Agora, vamos para o auditório Time do Zé Luiz Pode começar Tem dois cachorros nesta casa Não, mas aí Minha filha É no plural Tem dois cachorros nesta casa Tem que sair um Tem que ficar um cachorro só Não, não, não É Time do Naim no auditório Time do Naim Era tão pequenino e gostoso Era o meu cachorrinho teimoso Cachorrinho não é cachorro, meu bem Cachorrinho é um cachorro pequenininho Zé Luiz jogando no auditório Vai, vai você Pelé Vai, vai Gosto de cachorro zogabundo Que ele é sozinho no mundo Sem colher e sem patrão Não, não, não A senhora tá me engrupindo, tá? Não, senhor A senhora deve ser compositora Não, não A senhora fica no auditório Fazendo música de cachorro Tem certeza? Tem, absoluto Quem gravou? Quem gravou? Tem Paga a faela, guias cruzeiros Paga a guia dos tímidos Zé Luiz Tímido Do Naim no auditório Eu não sou cachorro, não Essa já foi, meu bem Zé Luiz no auditório, Zé Luiz Já foi também Tímido do Naim no auditório Tímido do Naim no auditório Ninguém sabe mais nada Meu cachorro me sorriu latindo Já foi também Já foi Maestro, qual é a música, maestro? Eu não sou cachorro, não Pra me ver tão humilhado Eu não sou cachorro, não Para ser tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabes mais a tarde E por isso Eu vou embora É ponto para o Zé Luiz Ponto para o Zé Luiz Naim A chave do segredo é Lua A chave do segredo Lua Menina do anel De lua e estrela Raios de sol No céu da cidade Tem essa música Opa, essa música é Caetano Veloso É Lua e Estrela É o título Caetano Veloso Vai, você agora Você agora Lua, lua Lua, lua Toma um banho de lua E aí Vamos para o auditório Time do Naim No auditório jogando Time do Naim Jogando no auditório Vai, vai A lua descia do céu Eu cantando Você acordada Paga 500 cruzeiros Zé Luiz No auditório Zé Luiz Vamos ver A gente faz amor Por telepatia No chão No mar Na lua Paga Time do Naim No auditório Lua de São Jorge Vai, vai, vai Paga 500 cruzeiros Zé Luiz No auditório Zé Luiz No auditório Um banho de lua Essa já foi Essa já foi Naim no auditório Time do Naim Lua, lua Lua minha Vai dizer a ela Que eu não quero Outro amor Paga 500 cruzeiros Time do Zé Luiz No auditório Lua Manda tua luz Prateada E buscar a minha Aí Veterando Aí Paga 500 cruzeiros Maestro Qual é a música Maestro Lua de São Jorge Lua de São Jorge Azul desejante Salva de pavão Lua de São Jorge Cheia branca inteira Lua de São Jorge Lua de São Jorge Lua brasileira Lua do meu coração É, marcaram um gol É, marcaram um gol aí pra quem? Quem foi que marcou o gol? Essa menina? Essa menina marcou o gol Você jogou em que time do Naim? Paga mil cruzeiros pra ela Ponta para o Naim Ponta para o Naim Agora, Zé Luiz A chave do segredo é Namorada A chave do segredo Namorada Qualquer música Que tenha a palavra Namorada A primeira namorada É difícil esquecer Se você não voltar logo De saudade Vou morrer Onde é que tá a namorada? A primeira namorada Onde é que tá a namorada? Onde é que tá a namorada? É difícil esquecer Mas é no máximo Onde é que tá a namorada? A primeira namorada Onde é que tá a namorada? Não, onde é que tá a sua namorada? Não tem? Não, não Ah, não tem namorada A música é essa via A música é... A namorada que sonhei, receba as flores, querido Aê, time do Zé Luiz no auditório Minha namorada do interior, minha doce olhada, meu primeiro amor Time do Raim no auditório Namorada de um amigo, é do Roberto Carlos Canta, meu bem, canta, canta A namorada de um amigo, estava chegando da mente A namoradinha de um amigo meu Namoradinha não é namorada, não Time do Zé Luiz no auditório Ainda chamam de querida, a minha namorada Paga 500 cruzeiros, time do Raim no auditório, time do Raim Minha namorada, é difícil lhe esquecer Essa já foi, olha o Pelé de novo, olha o Pelé de novo Vai, 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 time do Zé Luiz O que aconteceu, vou estar na namorada do amigo meu Paga 500 cruzeiros, paga 500 cruzeiros Maestro, qual é a música, maestro? A primeira namorada, é difícil lhe esquecer Se você não volta logo, de saudade vou morrer A primeira namorada, é difícil lhe esquecer Se você não volta logo, de saudade vou morrer É ponto para o Zé Luiz A chave do segredo é querido Querido é a chave do segredo Querido, querido, querido Querido, querido A chave do segredo é querido Ó querida, relembro os momentos A querida não Não, 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 não É, Naim no auditório, Naim no auditório Jogando no auditório, Naim Meu amigo, meu velho Meu querido, meu velho Paga 500 cruzeiros Zé Luiz no auditório Zé Luiz, vamos ver Tá atrapalhado aí o time do Zé Luiz Ô, 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 ô Ô Lilian, o que que tá vendo aí, Lilian? Arruma o time aí do Zé Luiz Ninguém mais, ninguém mais Não? Time do Naim no auditório Vamos ver, time do Naim Olha, estou contente Vem ver de novo Força como você mudou Onde é que tá o querido? Olha o de... Querido Querido Até agora, até agora Ninguém acertou A chance é por Naim Foi gravação do Gerro e Adriane Gerro e Adriane É doce, em doce, amor Onde tens andado Diga, por favor, doce, em doce, amor Doce, em doce, amor Ah, tem... Eu não sei onde é que tá o querido aí Não, não é É do Gerro e Adriane Quem lembra da música do Gerro e Adriane Ganha mil cruzeiros Não me lembro, não me lembro Alguém no auditório sabe? Alguém sabe no auditório? Ninguém sabe? Ninguém sabe? Não? Vai lá, Pelé Vai lá, Pelé Olha lá Vai lá o Pelé do time do Zé Luiz Vai lá, Pelé Vai, vai lá Querido velho Meu amigo Não, isso aí não é do Gerro e Adriane É aqui, vou bacana Não é do Gerro e Adriane Não, não, não É do Gerro e Adriane Quem sabe? Vai lá, moça Vai lá, moça Vai, fala, fala Fala, qual é o seu time? Você tá sentado aonde? Tá sentado aonde? É time do Naim? Então vai, vai no time do Naim Não, não, não Maestro, qual é a música, maestro? Ninguém marcou o gol Ninguém marcou o gol Ninguém marcou o ponto Lombardi Quem ganhou o prêmio é Lombardi A Léa da Silva Cloque Da rua São Januário 111 Puntos, bairro Capanema Curitiba, Paraná Tem o do Baú Um bonito fogão de seis bocas E uma espaçosa geladeira Os pontos é a corrida musical Muita calma, muita calma Porque esta prova é muito importante O Zé Luiz já participou na semana passada Quer dizer, tô batendo aqui Você é obrigado a dizer E se você disser corretamente Você ganha mil cruzeiros E você ganha um ponto Se você errar Ele ganha os mil cruzeiros E ele ganha o ponto Ele já conhece bem o programa Porque já está aqui há 20 semanas Você está aqui apenas há uma semana Venceu na semana passada Venceu a Bislane E hoje está tentando um bom resultado Contra o Naim Agora Temos 60 quilômetros de corrida Atenção, vai começar Maestro, qual é a música? Naim, qual é a música? O meu mundo é colorido É mundo colorido Ponto para o Naim Nos primeiros 4 quilômetros Naim marca o seu primeiro ponto Com 4 quilômetros de corrida Maestro, sua vez Naim, qual é a música? A tarde está tão fria Chove lá fora Ponto para o Naim Ponto Maestro Pode continuar, maestro Ninguém sabe, ninguém sabe Aí vai a pista Aí vai a pista E quem souber aperte Esta música foi gravada Pela cantora Emilinha Borba Não? Não dá, né? Água lava tudo É o nome da música Água lava tudo Água lava tudo Maestro, prossiga, maestro Naim, qual é a música? Isso aconteceu Quando ele É... É férias na praia Ponto para o Naim Da Sueli Férias na praia Da Sueli Vamos continuar, maestro Sua vez Naim, qual é a música? É, doutor Imar A tarde está chorando por você É... É... Porque chora a tarde Ponto para o Naim Ponto para o Naim Faltam 36 quilômetros Prossiga, maestro Nenhum dos dois sabe ainda Então vai a primeira pista E quem souber bate Quem souber aperta Quem gravou esta música Foi o conjunto Demônios da Garoa Ninguém sabe Iracema é o nome da música Iracema Maestro, vai você maestro Também ninguém sabe Quem gravou a música Foi, 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 foi Quem é este nome? Deixa eu ver quem é É... Vanderlei Cardoso É o nome da música É... É... Que gravou a música Ai Não? Não? Não Sementes do Bem É o nome da música Agora faltam 18 quilômetros Agora, qual é a música? Quem gravou foi Naubaguiar Não? Naubaguiar Che Che Ah, será? Hein? Não é possível Não, não é possível Não, Lupecínio Rodrigues É o compositor, creio eu E o nome da música é Nunca mais Nunca mais É o nome da música Agora, maestro Qual é a música? Aí, vai Essa é da nova guiá Beijinho doze Ponto para o laí Ponto para o laí Maestro, sua vez, maestro Tempo esgotado Corrida terminada Tempo esgotado Corrida terminada Essa música que ouviram Foi do Ciro Aguiar É classe média Profissão Sanduíche Lombardi Quem ganhou o prêmio Lombardi? A Maria do Carmo Liga Vitória Da rua Rui Barbosa Número doze Bairro Campo Grande Cariacica Espírito Santo Ganhou do baú Estifusca Da Vimade Do valor real De um milhão de cruzeiros Aí, Maria do Carmo Deus parabéns Deus parabéns Vai levar lá para Cariacica O seu carro da Almeida Que bairro é? Agodual Você vai torcer para o Laí Tira a mão de cima dele Sarampo pega Cachumba pega Catapora pega Globo Maricão Será o prêmio do Pedro Lombardi Mais um carro do baú Este Volkswagen Sedan 1300 Do valor real De um milhão de cruzeiros Você veio da Bahia Bahia Você mora em Salvador Salvador Mas veio de avião De avião Veio pela Varenger Pela VASP Veio pela VASP Mas volta hoje ainda Não Não Vai ficar alguns dias em São Paulo Não conhecia São Paulo? Já Olha o meu abraço aos baianos Está ouvindo? Muito obrigado Diga aos baianos Que você encontra E que perguntarem por mim Que eu mandei um abraço arrochado Porque é uma gente muito boa Uma gente muito simples Uma gente muito acolhedora Que eu aprendi a amar Há muitos anos Está ouvindo? Muito obrigado Quando eu fui ao baí Me apaixonei pela baí E agora Quero voltar Mas tem uma baiana lá Que não deixa Mas Você é Antônio de quê? Antônio Joaquim Franco Petersen Valendo 30 pontos É o leilão das notas musicais Tirem para ou ímpar Para ver quem começa Para ver quem começa Um, dois e já Ímpar Essa música foi gravada Por uma cantora famosa Quantas notas? Sete notas Seis, cinco, quatro, três, dois, um Ou pergunta qual é a música? Qual é a música? E a lista José? Silêncio no auditório Silêncio Sete notas Primeira chance para o Naim Qual é a música? Segunda chance para o Naim Sete notas Qual é a música? Terceira e última chance para o Naim Sete notas Qual é a música? É, realmente essa eu não sei Não sabe? Não sei Felizmente Virgília Quando a madrugada principia Minha tristeza vazia Passeia no meu olhar E a ilusão deixa meu peito Saia em sinal de respeito Para o meu pranto chegar A música é Rio Seco Da Elisete Cardoso Ponto para o Zé Luiz Ponto É, segunda pista Escrever sem a letra R E meu sem a letra U Formam o título Formam o título desta música de Altemar Dutra Escrever sem a letra R E meu sem a letra U Formam o título desta música de Altemar Dutra Quantas notas? Uma nota Uma nota Pianista José Silêncio na plateia Uma nota e uma chance para o José Luiz Qual é a música? Escreve-me Pablo, qual é a música, Pablo? São suas cartas minha esperança Mis temores, minha alegria Aunque sean tonterias Escrever-me 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 O silêncio me aconvolta É, ponto para o José Luiz Ponto Esta música foi gravada por um cantor chamado Paulo Esta música foi gravada por um cantor chamado Paulo Sete notas Seis, cinco, quatro, três, dois, um Pergunta qual é a música Qual é a música? Pianista José Sete notas Primeira chance para o Naim Qual é a música? Segunda chance para o Naim Qual é a música? Terceira e última chance para o Naim Qual é a música? É, realmente hoje eu acho que é o meu último dia Porque realmente e infelizmente Eu não sei Pablo, qual é a música, Pablo? É uma lágrima eu vi rolar É uma lágrima e nada mais Mas eu sei, não esquecerá Eu quero tanto que nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar Uma lágrima Uma lágrima Ponto para José Luiz Ponto Vencendo José Luiz Vencendo José Luiz O título que Marta Rocha recebeu Mais o dobro de mil Formam o título desta música de Rita Lee O título que Marta Rocha recebeu Mais o dobro de mil Formam o título desta música de Rita Lee Uma nota Uma nota Pianista José Uma nota e uma chance para o José Luiz Qual é a música? Miss Brasil 2000 Virgília, qual é a música, Virgília? Ponto para o José Luiz Ponto A palavra Pano Trocando a letra P pela letra M Mais Lolita Tirando a sílaba Lô Formam o título desta música A palavra Pano Trocando a letra P pela letra M Mais Lolita Tirando a sílaba Lô Formam o título desta música Posso falar uma palavrinha só? Uma nota? Não, não Eu só quero agradecer a todos vocês Vamos continuar Ah sim Perfeito É uma nota Uma nota Uma nota Pianista José Uma nota e uma chance para o Naim Qual é a música? Manolita Pablo, qual é a música, Pablo? Para uma tarde em Covilha Quando uma dama Formosa Eu vi Era a mais graciosa Filha daquela terra que estava ali Ao seu lado um garboso rapaz Que belo tipo de sonhador Ponto para o Naim Ponto Esta música foi gravada pelo cantor Milton Nascimento Esta música foi gravada pelo cantor Milton Nascimento Sete Sete Só é a música Pergunta qual é a música Pianista José Luiz Pianista José Três chances Três chances Sete notas Para o cantor José Luiz Qual é a música? Segunda chance para o José Luiz Qual é a música? Qual é a música? Terceira e última chance para o José Luiz Qual é a música? Travessia Pablo, qual é a música, Pablo? Tanta gente no meu rumo Mas eu sempre vou só Aqui no palco, vamos ver, vamos ver Os acontecimentos do palco Lombardi O Gilmar está assim com uma fisiologia alegre, sabe Lombardi? O que foi que aconteceu com ele? O Gilmar de Paula Isidoro da Rua Pinto Monteiro, número 5, Vila Guilherme, na capital São Paulo Ganhou do baú este automóvel Volkswagen 70.300 No valor de um milhão de cruzeiros Aí Gilmar, ganhou um automóvel, meus parabéns A Maria, deixa eu ver Não, a Maria está triste, né Maria? Não, agora deu um sorriso E está segurando o televisor assim com muita confiança Lombardi, o que foi que aconteceu com a Maria Lombardi? Maria do Carmo, Lira Vitório da Rua Rui Barbosa, número 12, bairro Campo Grande Cariacica, Espírito Santo Ganhou este Fusca na Vimabe No valor real de um milhão de cruzeiros Nossa sobrinha Sobrinha, você veio com ele? Sim Mas que coisa, não, você viu? Você sabe o nome dessa música? Sei Sabe como é o nome da música? Caboclo Não é, meu bem, não é Vem cá, vem cá, Kátia Kátia, não é Kátia, vem cá Não é, olha aqui Olha aqui o LP do Nelson Gonçalves, está vendo? O LP do Nelson Olha lá O nome da música é? Mágoas de Caboclo Mágoas de Caboclo Mágoas de Caboclo é o nome da música Aí, Mágoas de Caboclo É, eu lamento também Até pensei que ia facilitar pra ele Mágoas de Caboclo só Aí a produção falou comigo que a carta estava errada Que era Mágoas de Caboclo E realmente no disco Tá lá Mágoas de Caboclo Então, quem ganhou o automóvel Lombardi Saiu para a carta de manhã de Lourdes Alencar Rua dos Patriotas 731 Ipiranga, São Paulo Ela ganhou este boiade Da Bimab Rua Guaranés É 1249 Valor do carro 1.698.000 cruzeiros Vem agora Vamos ver quem ganhou a competição de hoje Lombardi No toca o sino Qual foi o placar Lombardi? José Luiz 0 Naim 5 Naim na frente Naim na frente No segredo musical Qual foi o resultado Lombardi? Naim 0 José Luiz 5 Empatou Naim empatou com José Luiz Na corrida da música Qual foi o placar? José Luiz 0 Naim 10 Na frente Naim Na frente Naim No leilão das notas musicais Qual foi o resultado? Naim 0 José Luiz 30 Total geral da partida Lombardi Naim 15 José Luiz 35 José Luiz é o novo campeão do Qual é a Música? José Luiz Então José Luiz José Luiz Você já está com duas vitórias Uma vitória na semana passada contra a Miss Lane E uma vitória contra a Unaim Você derrubou a Unaim Você agora terá que conseguir 10 vitórias para ir a Buenos Aires 20 vitórias para ir a Disney World E 25 vitórias para ir a Paris E para ganhar a coroa, o troféu e o diploma Você está com duas vitórias Venceu a Miss Lane Venceu o campeão Unaim E o Unaim falou comigo que quer se despedir de vocês Agora A vontade é a vontade Olha, eu quero deixar vocês dizer uma coisa O meu troféu eu já ganhei há muito tempo Foram 45 automóveis que eu dei aqui No decorrer dessas 21 semanas Contando com a Grécia que eu estive aqui As minhas passagens aéreas também eu já ganhei Que foi o reconhecimento de todos vocês É onde eu vou Todos me querem bem Então eu quero dizer a vocês Que eu sinto muito sair do programa Não por causa dos prêmios Mas deixar a convivência de vocês também no domingo Muito obrigado Fiquem certos Que eu me prepararei mais E quem sabe Uma outra hora a gente vem para competir E levei azar As músicas muito difíceis Hoje realmente Como o Silvio havia dito As músicas estavam ficando muito difíceis E a minha coroa O meu diploma Também eu já recebi Muito obrigado O Silvio vai lá Vocês sabem Ele está emocionado Ele é Ele é um Miro que fala Miro que fala O Nair é um rapaz apaixonado Pelo seu público Quando ele veio aqui Pouca gente conhecia o Nair Ele na primeira vez quase ganhou da Gretchen Quase Na segunda vez ele derrotou a Gretchen E a Gretchen também ficou triste A Gretchen também chorou nos passidores Mas vocês sabem Se nós fazemos um programa Se nós fazemos um programa com honestidade Com lealdade Nós não podemos proteger os nossos amigos Nós fazemos um programa sério O Rony Bon conseguiu 25 vitórias Até hoje ninguém conseguiu bater o Rony Bon A Gretchen conseguiu parece que 24 vitórias Quando estava para conseguir a 25ª O Nair derrubou a Gretchen Já havia ameaçado a Gretchen Na 21ª não foi Nair? Na 18ª Na 18ª ele já havia ameaçado a Gretchen Mas a Gretchen ganhou na sorte Ele voltou na 24ª Ganhou da Gretchen A partir da 20ª vitória De um candidato nesse programa É claro Até a 10ª É fácil É fácil Quer dizer É fácil para quem sabe Da 10ª a 20ª é regular Agora da 20ª a 25ª Aí o negócio tem que complicar mesmo Porque inclusive Quem ganhar a coroa Quem ganhar a viagem a Paris Tem que disputar se possível Até com o Rony Bon Mas vocês Quero que saibam Que foi uma agradável companhia Um rapaz muito simpático Um rapaz muito alegre Se tornou um ídolo Se tornou popular em todo o Brasil E eu fico feliz quando o meu programa Pega alguém que está começando E faz com que esse alguém Se torne muito querido do público brasileiro Essa é agora a minha função na televisão Que apareçam novos cantores Que apareçam novos valores Porque a TVS O SBT Só terá um objetivo Fazer com que esses novos cantores Sejam os Roberto Carlos Os Tarcísio Meiras Os Silvio Santos Os Pelés Enfim do futuro Venham para o meu programa Porque terão oportunidades Venham para a minha televisão Porque terão chance E os valores Serão reconhecidos Como o Naim Que hoje me confessava Não tem mais Naim hoje me confessava Ele não tem mais tempo Para ficar em São Paulo Né Naim? É verdade É verdade? É verdade Sim pessoal Tchau até a próxima semana Tchau! 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 Tchau!